E aí galerinha do YouTube, hoje vamos comemorar nossos 303 inscritos, agora, hoje, quarta-feira E vamos comemorar depois soltando grana pulpa e comendo bolo, agora são 10 velhinhas É isso aí, esse dia velhinha é o número 1, o 0, o 3 e o outro 3 E o 3 está indo E agora, soltar grana pulpa Já está atendida Uhul Muito top Agora, bora tirar as velhinhas Tirar essa notinha de 50 Primeiro pedaço E agora está aqui, é aqui que está a cozinha, ó Toda espalhada de dinheiro, com a música sei de mim De mim Toda cheia de dinheiro Agora eu comecei 150 reais Tchau